Você viveu esses amores de carnaval, de verão? Não, Bahia é confuso. Bahia é confuso. E confunde, né? Confunde. A questão é que na Bahia não sou eu que estou fazendo maluquice. É todo mundo que está fazendo maluquice. Mas eu sinto que você faz menos, sabia? Você não é um cara que gera tanto conteúdo assim no verão, no carnaval. E se você faz, você faz discreto. Eu digo dia 4 com você. Teve um carnaval que aconteceu isso. Ele vai ficar afogado. Foi um carnaval que todo dia tinha alguém ali entre nós. E eu falava, gente, eu vou para outro quarto. Eu nunca dormi no meu quarto. Ainda tinha que dormir com o amigo que roncava. Oi! Terminou? Terminei. Que bom. Cara, como você conseguiu fazer isso? Pô, eu não dormi um dia no meu quarto, João.